Música Boa noite queridos irmãos no fim desta terça-feira. Boa noite queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar esse dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Jesus Christ, you are my life, you are my life, hallelujah. O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, Música 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 Música